União de Realengo, presente ao quartel Generoso Bate-Bola. Olha a União aí, gente. As cores da União, hein? Eita! Rodando! Aí, meu irmão, aí. Olha a Ginga, olha a Ginga, olha a Ginga. Chegando, chegando. Aí, União de Realengo no quartel Generoso Bate-Bola. Beleza! Aê! Deu a Ginga final? Oi!